Olá pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem, graças a Deus! Hoje estamos com 7 filmes para você escolher de acordo com o seu gosto. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, isso nos ajuda um bastante. Então galera, bora para as indicações! Primeiro filme, Ilha de Segredo Uma ilha aparentemente pacífica guarda segredos que colocam o órfão em perigo, depois que ele se aproxima da nova e misteriosa professora de alemão. Mas o órfão logo descobre que ainda pode perder muito mais além dos seus pais. Segundo filme, Bad Boys para Centro Chegou a vez de Marcos desfrutar de sua merecida aposentadoria da polícia. Mas antes, ele só precisa livrar seu parceiro Nick de um perigoso cartel. Vão se juntar com uma recém-criada equipe de elite para derrubar o líder desse cartel. Terceiro filme, Zona de Combate Em um futuro próximo, um piloto de drone enviado para uma zona de guerra se vê forçado a trabalhar com um oficial androide ultra-secreto em uma missão para impedir um ataque nuclear. Quarto filme, Amor, Casamento e Outros Desastres As vidas de um grupo de pessoas cheias de problemas amorosos se cruzam em casamentos à beira do desastre e o culpido aproveita a chance para jogar suas frestas. Vocês vão dar boas gargalhadas com essa comédia romântica. Quinto filme, O Silêncio da Cidade Branca Um detetive volta ativa para investigar dois assassinatos que imitam o crime supostamente cometido por um homem que está prestes a sair da prisão. Será que ele estaria instruindo outra pessoa a continuar com as mortes em seu nome? Sexto filme, Extinção Atormentado por sonhos com uma invasão alienígena um homem vê seu casadelo se tornar realidade quando uma força extraterrestre ataca o planeta Terra. E o sétimo e último filme de hoje é Mentiras Perigosas Uma cuidadora herda bens de seu paciente mal sabe ela que essa riqueza inesperada também trará segredo sombrio, traições e perigos. É isso aí pessoal, por hoje é só, espero que gostem das indicações de hoje. Comentem aqui nos comentários. Fiquem com Deus, até uma próxima e fui!